Bom dia, meu amigo. Eu percorri um caminho tortuoso para encontrar você. Eu estou fazendo um documentário sobre a sua vida. Já pensei até no nome. A Impressionante Vida de Nereu Ramos. Ah, não, esse não. Não funciona. O Chão de Minha Terra. A Vida de Nereu Ramos. Foram dias dirigindo em estradas que pareciam não ter fim. E perdi muitas vezes em sua história. Parecia impossível decifrar o começo, o meio. E o fim da sua vida. Mas tudo bem, não posso reclamar. Vi paisagens magníficas, conheci pessoas e lugares. Foram muitas que me aproximaram de você. Contar a trajetória da sua vida, essa é a minha missão. Foram centenas de tentativas e todas elas me pareciam erradas. Então resolvi vir até aqui e falar pessoalmente com você. Para saber uma só coisa. Como? Como eu posso contar a tua história, Nereu? Como você pode ver, eu não estava brincando quando eu falei que narrar a sua história era a minha missão. A única dúvida é como fazer isso. Eu já tentei de todas as formas, mas todas me parecem sempre batidas. Eu queria fazer algo diferente. Que pudesse mostrar para o público como você foi como pessoa. Como político, Nereu Ramos. Por isso eu estou aqui humildemente pedindo uma luz. Me ajuda, doutor Nereu. Me mostra um caminho que eu possa contar a sua história nesse documentário que eu vou fazer. Tio, o senhor está louco? Como assim louco, garoto? Louco é, conversando com a estátua. Você sabe que estátuas não falam, né? Estou apenas pedindo um conselho, nada demais. Para a estátua? Para o Nereu. Quer dizer, para a estátua do doutor Nereu. Nereu. Então a estátua é Nereu. Valeu, garoto. Nereu Ramos. O advogado, governador, interventor, senador e presidente da república. Presidente? Isso mesmo. O único presidente da república do Brasil nascido em Santa Catarina. Para ser mais exato, nascido aqui em Lages. O senhor deve ser louco mesmo. Imagina, um presidente lagiano. Ah, tio, essa foi boa. Olha aqui, garoto. Esse homem, Nereu Ramos, nasceu aqui em Lages no dia 3 de setembro do ano de 1888. Bom, eu vou te contar um pouco das histórias que eu ouvi nas minhas pesquisas. Lages naquela época era uma cidade bem pequena. A população rural era bem maior. Se trabalhava muito na agricultura. De uma forma bem rudimentar. Não havia o emprego na área urbana. Não havia as casas populares na área urbana. Nós tínhamos aqui a fase da madeira que começou com o Nereu Ramos, né? Depois com aquela debacle da madeira, eu achei que lá estagnou um pouco, né? Embora agora está evoluindo bastante, mas lá esteve mais progresso naquela fase de 50 anos atrás do que atualmente. Embora a cidade fosse menor, né? Eu sempre digo que aquela beleza da coxilha rica, aquela largueza dos horizontes, dos horizontes muito largos, aquilo deve ter influenciado na formação do caráter dos ramos. Todos eram muito dignos, honrados, longevos, muitos viviam muito. Você imagina o orgulho de uma comunidade de ter um filho tão ilustre, né? Tão forte e que trouxe tantos benefícios, né? Se você for olhar aqui na cidade, quase tudo foi no governo do Nereu. E Nereu Ramos é um pedaço importante desta terra. Ele é, na minha opinião, como que um símbolo deste município e da serra. E foi assim, nesse cenário, que nasceu o homem que seria o futuro presidente do Brasil. Nasceu no berço de uma das famílias mais influentes e importantes da época. Nereu era um dos 14 filhos do coronel Vidal Ramos e de Teresa Ramos. 14 filhos? Nossa, era praticamente um time de futebol, né? Naquela época era normal ter tantos filhos. E te digo mais, eram 14 filhos de uma família que valorizava a educação e os bons costumes da época. Se é uma coisa que o velho Vidal Ramos tinha em mente, é que o estudo era tudo para os seus filhos. No tempo em que o Nereu era moço, menino ainda, havia em lajes o que chamavam os professores de fazenda. Eram determinados professores que corriam periodicamente as fazendas e ensinavam as crianças a ler. Um desses professores foi quem ensinou o Nereu as primeiras letras ao Nereu. Depois ele concluiu o curso primário em lajes e o curso secundário ele foi fazer em São Leopoldo. O ginásio Conceição era dirigido por jesuítas alemães. E os jesuítas, desde a sua fundação no século XVI, tiveram uma preocupação primordial com a educação das elites. E eles colheram lá ensinamentos preciosos, porque os padres eram muito rigorosos, rigorosos mesmo, e ensinavam uma série de matérias, além das matérias essenciais, que viriam influenciar de maneira decisiva naqueles alunos então. Ao estudar em São Leopoldo, ele foi colega de uma geração muito brilhante. Foi colega de Oswaldo Aranha, foi colega de Álvaro Moreira, do grande escritor. Então era uma geração muito ilustre, né? Vidal Ramos, enquanto governador do Estado de Santa Catarina, no início do século XX, ele se preocupou com dois grandes projetos educativos, não é? A implantação do ginásio catarinense e implantou os grupos escolares em Santa Catarina. E essa preocupação dele na vida pública se colocou também, efetivamente, na vida privada, não é? Para proporcionar uma escolarização prolongada aos seus filhos. Então, esse prédio foi construído enquanto o pai de Nereu era governador do Estado em 1912. Ele valorizava tanto a educação, que a ideia dele era colocar grande parte das crianças de lajes para estudar aqui dentro. Imagina, era um plano audacioso, mas mostra mais ou menos o que ele tinha em mente para o Estado. Tá, e o que aconteceu quando o Nereu voltou lá do Rio Grande do Sul? Bem, no colégio ele já começou as suas aspirações políticas. Daí, depois do colégio, ele escolheu uma carreira, ser advogado. E entre 1905 e 1909, ele foi estudar na Faculdade de Direito de São Paulo, a mais tradicional do país. Para você ter uma ideia, gente como Rui Barbosa, Monteiro Lobato e Castro Alves estudaram lá. E São Paulo também era uma vila naquela época? Não, garoto. São Paulo já era uma cidade grande naquela época. Era um centro comercial e cultural. E de lá, Nereu voltou como um advogado para lajes. Logo depois, foi direto para Florianópolis, onde se elegeu deputado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E depois virou presidente? Garoto, você tem que aprender a esperar. As coisas não acontecem assim, pá, pum. Você consegue aguardar um pouquinho? Respirar? Tomar uma água? Claro, tio. Só estava curioso. Então tá. Vamos tomar uma água e eu já volto a falar do Nereu e do começo da sua carreira política, ok? Ô, garoto. Eu estou tão fixado nessa história do Nereu Ramos que eu acabei esquecendo de perguntar o seu nome. Meu nome é Jonas, tio. Olá, Jonas. Meu nome é César. Pelo que eu vejo, você anda bem ocupado, hein? Trabalhando em vez de estar na escola? Não, tio. É que hoje é sábado, né? E quando não tem aula, eu saio para ganhar um troquinho. Eu estudo todos os dias também. E ali é a minha sala, ó. Sabe que quando eu tinha sua idade, eu também já fui engraxate? Naquele tempo, o sapato era um luxo. A gente pisava descalço, najeado. Só depois de um tempão é que eu acabei virando jornalista. Aliás, só para você saber... Nereu Ramos também foi jornalista, tá? Nossa, ele foi de tudo, né, tio? Foi jornalista, advogado, senador, governador, presidente. Ô, tio, ele foi presidente porque o pai dele também foi presidente? O pai dele não foi presidente, Jonas. O pai dele foi governador. Mas então como ele foi presidente, se o pai dele não foi presidente? Eu acho que você está confundindo um pouco as bolas. Isso que você está falando é monarquia, reis, príncipes e tudo mais. Aqui no Brasil, Jonas, nós vivemos uma democracia. As pessoas votam para decidir quem é o presidente. Durante as eleições, elas vão às urnas e escolhem o seu representante. Mas naquela época era assim também? Claro, mas nem sempre o voto foi direto. E ele só viria a se tornar presidente bem lá pra frente. Mas eu estava te contando de quando ele voltou pra Santa Catarina depois de formado. Ele advogou um ano aqui em Lages e depois seguiu pra Florianópolis. Lá ele chegou a montar um jornal chamado A Noite, onde ele criticava acontecimentos e políticos daquele tempo. Naquela época ele foi chefe do gabinete do seu pai. O velho Vidal. E como que o senhor sabe de tudo isso? Anos de pesquisa, meu caro amigo. Anos de pesquisa. E o que mais que o senhor sabe sobre ele? Olha, eu tive que conversar com mais tanta gente pra descobrir quem era Nereu Ramos. As pessoas falavam... Ele era um homem vindo da fazenda rural brasileira. Aquilo que Oliveira Viana classificou como o legítimo homem do interior, voltado pro mercado interno, nacionalista. Era um homem muito rígido. Não era uma convivência desagradável nem agressiva. Mas era o temperamento dele. Ele não mudava. Papai era mais bravo com meus irmãos. Aí ele é alasterto. Mas comigo não. Papai não era um homem assim de muitos beijos e abraços, não. Mas ele era assim de uma bondade. Com a família, ele era atencioso, preocupado com os problemas dos filhos, principalmente dos netos. As pessoas acham que o vovô era uma pessoa muito austera. E pra nós, netos, o vovô era um encanto de criatura. E além do que era extremamente meigo e extremamente palhaço também. E o vovô sempre foi assim, um avô que fazia assim todos os dengos da gente, sabe? Ele nos pegava às sextas-feiras, quase que toda sexta-feira, quando ele não ia pra Santa Catarina, ele vinha, nos pegava e nós passávamos o fim de semana com ele. O vovô conta que depois do almoço, ele me pegava, botava no carro pra dar uma volta pra eu dormir no carro. Aí ele vinha comigo dormindo, botava na cama. Quando se tratava da dignidade, da honradez, da palavra empenhada, ele era inflexível. E isso eu aprendi com ele. Alheio a compromissos, a maracutaias, né? Não era do seu fetil isso aí. Ele levava a política sério, o dinheiro público era sagrado. E o Neireu mais um homem discreto, atento mais ao seu trabalho, à sua personalidade, sempre de terno, né? Não era de dar muito as mãos, de sair muito abraçado, ele levantava o braço, assim, naquele gesto. Nessa mesma época, ali no final dos anos 20, as coisas no Brasil começam a mudar. Existe muito descontentamento com o governo republicano, formado em sua maioria por fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais. A tal da política café com leite, Neireu, vai ser um desses descontentes. E com isso fazer parte de um movimento chamado Caravana Assis Brasil, buscando apoio junto a outros políticos lá no Nordeste Brasileiro. Meio dia, hora do almoço. Boa! Vamos comer alguma coisa, depois eu te conto o resto da história, ok? Estamos no ano de 1932. Nesse ano, o Neireu apoiou a Revolução Constitucionalista. E em 1933, ele foi eleito deputado constituinte. E não é só isso, não. Não só ele se elegeu, como ele teve a maior votação aqui no Estado. Tio, o que é Revolução Consti... Constitucionalista, Jonas. Isso, Revolução Constitucionalista. Jonas, Jonas, você me impressiona. Dá a impressão que o jornalista da história é você. Não, tio, é que eu só estou curioso para entender essas coisas complicadas que o senhor está falando, tio. Tá bom. A Revolução Constitucionalista de 1932, ou a Guerra Paulista, foi um movimento armado que aconteceu lá em São Paulo. Os revolucionários queriam derrubar o governo provisório do Getúlio e implantar uma nova Constituição no Brasil. Mas, tio, Neireu e Getúlio não eram amigos? Por que ele ia ficar do contra se eles se davam tão bem? Aí é que está o X da questão, Jonas. O velho Neireu não pensava assim dessa forma. Ele era um professor de direito constitucional. Agora, imagine uma pessoa que ensina esse tipo de coisa, indo contra tudo aquilo que ele acredita e apoia. Ele foi pelo lado do povo, pelo lado da Constituição de nosso país, pelo lado que ele acreditou ser o caminho certo para o Brasil. Ah, tio, essa parte eu não consegui entender. Onde já se viu um amigo assim virar as costas para o outro, do nada? É, garoto, o mundo da política é assim. Mas você tem que entender que ele vivia a política, não era apenas um trabalho. Eu conversei com muitas pessoas para tentar entender quem foi Neireu Ramos. Era a política no café, no almoço, no jantar. Ele tomava café, almoçava e jantava a política. Era muito respeitado pelo rigorismo dele, a severidade dele. Então, não se fazia nada nesse país sem que o vício Neireu. Quando Neireu chegava na sala, todo mundo levantava e ninguém falava, independente se ele era o presidente ou não. Tal era a autoridade que ele exercia, o ambiente que ele criava em torno da sua postura, dos seus valores. É uma figura respeitadíssima no Congresso até hoje, a sua memória, tanto que a maior sala de reuniões do Congresso chama-se Sala Neireu Ramos. Ele dizia que o êxito dele devia ser a laje, que nunca realmente nunca faltou. Ele nunca perdeu uma eleição em laje, né? O Neireu Ramos, antes de vir a laje, inaugurar obras, o pastoar de alguns atos, ele faz um discurso. Ele abriu o seu discurso dizendo o seguinte, Estou em minha terra natal para reteperar as minhas energias. Dali que começou o discurso. Estamos no cenário perfeito para a próxima parte da nossa história. Aqui o Neireu, onde? Aqui, ó. Ele governou o estado de 35 a 37. Tem uma passagem intrigante aqui. Ele concorreu a essas eleições contra o primo dele, o Aristiliano Ramos. Imagine, era uma família tão focada na política, que acabaram concorrendo entre si a um cargo tão importante. O governador foi eleito pelos deputados estaduais. Então foi uma eleição comentadíssima, disputadíssima. E o Neireu venceu por um voto o Aristiliano e se elegeu governador do estado. Ali nasceu o rompimento do Neireu com o Aristiliano. Olha só. Não é que ele sabe desenhar mesmo? É, eu estou tentando copiar essa foto aqui, ó. Olha só que coincidência. Era disso que eu ia falar agora. Da guerra? É, Jonas. As coisas na Europa não estavam nada bem naquela época. Hitler já estava mexendo seus pauzinhos e iniciando o que viria a ser a segunda grande guerra. E esse clima de combate chegou ao Brasil. Em 1937, Getúlio nomeou o nosso Neireu como interventor do estado de Santa Catarina. Mas ele já não era governador? Sim, Jonas. Mas o Brasil passava por muitas mudanças. Getúlio Vargas começou sua ditadura, o que viria a ser o Estado Novo. E para resolver as coisas regionalmente, ele nomeou pessoas de sua confiança para alavancar o nacionalismo e tudo mais. Aí é que começa a parte complicada da história. As notícias da guerra chegavam a Santa Catarina e geravam medo na população. E isso gerou um reflexo negativo, principalmente nas áreas de maior concentração italiana e alemã. Existiam células nazistas em meio a centenas de famílias totalmente por fora dessas ideologias. O problema é que uma atitude que deveria nacionalizar esses lugares não foram resolvidas da melhor forma. No dia 11 de fevereiro de 1942, o estado catarinense, Nereu Ramos, baixam um edital, proibindo falar, cantar, rezar, festejar, cumprimentar, enfim, expressar-se em alemão ou italiano. E o Nereu teve que cumprir a ordem central do Getúlio, que era fazer a nacionalização das escolas. Não foi uma coisa simples fechar as escolas de origem com professores de origem alemã ou italiana, que ensinavam a língua de origem, e transformar isso em escolas brasileiras com professores e professoras brasileiras. É preciso que se diga que o Brasil havia declarado guerra à Alemanha em 1942. A sociedade civil, composta por brasileiros e brasileiras, no caso, se sentiram no direito e quase que na obrigação de denunciar o vizinho, até o amigo, as amigas, as pessoas daquele grupo, daquela comunidade, que fossem teutro-brasileiros ou italianos. Claro que houve abusos aí, como em toda guerra. Fizeram abusos, cometeram enormidades, obrigando pessoas a beber óleo de risco e tal. A contingência do momento histórico fez com que isso acontecesse. Não dá pra dizer que foi um momento de só bandidos ou só mocinhos. Todos os lados tinham bandidos e mocinhos, se é que a gente pode pensar assim. Jonas, nossa próxima parada é no Memorial Nereu Ramos. Como assim? O museu dele aqui na cidade? Quantos anos você tem mesmo? Tenho 15 anos, seu César. Faz mais de 15 anos que aquele espaço foi construído. Foi em 1992, eu estava presente. Teve a honrosa participação dos dragões da independência. Traziam os restos mortais que jaziam no Rio de Janeiro. Pra você ver, né? Muitas vezes espaços como o Memorial não são reconhecidos pela população local. Acho que a gente não dá muito valor pra nossa história. E pras consequências que elas podem trazer pra nossa vida. Como assim? Eu não entendi ainda. Então tá, garoto. Eu acho que lá vai ser um lugar perfeito pro fim da nossa história. Vamos lá? Seu César, olha aqui. Nereu Ramos como senador no ano de 1945. Exato, Jonas. Em 1945 ou 1946, se não me engano, ele foi eleito deputado e senador ao mesmo tempo. Sabe que isso era totalmente permitido, né? Acumular várias posições políticas. Mas ele escolheu o cargo no Senado. Então ele foi interventor, senador e deputado? Ah, não. Esqueci de contar que nesse ano acabou a ditadura de Getúlio Vargas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, começou uma grande pressão política para o fim do Estado Novo. Em consequência disso, Getúlio não foi deposto. E nesse momento, renascem os partidos políticos no Brasil. Com isso, Nereu se tornou o principal líder do PSD, Partido Social Democrático. Com todo esse cenário criado, foi marcada uma data para as eleições do novo presidente da República. Ah, tá. Agora finalmente ele virou presidente. Espera um pouquinho. Nossa história está quase chegando ao fim. Logo depois, em 1946, ele se envolveu diretamente com a criação da nova Constituição Brasileira. Imagine o que isso significava para ele. Um professor de direito constitucional, presidente da Grande Comissão. Ele poderia mudar o seu país e fazer uma real diferença para o futuro. E lá se passaram quase dez anos, Jonas. Foi aí que o destino mudou. Agora ele começa a perder, seu César? Mais ou menos, garoto. Em 1954, Getúlio Vargas se suicida em seu quarto no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Isso foi um baque para a política brasileira. O presidente mais popular do Brasil havia morrido e o país ficou perdido. Quando Getúlio se suicidou e o Café Filho não pôde assumir porque teve um infarte, os generais foram ao apartamento do Nereu, seis ou sete generais superiores, lotes, os bambas na época. Pediam ao Nereu para assumir a presidência da República. Era a solução civil que o próprio exército se princípio. E essa solução foi possível porque o Nereu aceitou, mas aceitou com uma condição, que o nome dele fosse votado no Congresso. E no dia 11 de novembro de 1955, ele foi eleito o presidente do Brasil. Durante três meses, um catarinense ocupou o cargo mais alto da política brasileira. Três meses? Só três meses, tio? Garoto, garoto, três meses que foram o resultado de uma vida inteira, Jonas. E Nereu aceita assumir a presidência da República e garante a posse de Juscelino Kubitschek em 1955, né? E Juscelino vai então nomeá-lo ministro da Justiça. Seu César, essa foi a última foto do Nereu. Jonas, eu te disse que a nossa história não teria um final muito feliz, né? Então, no dia 16 de junho de 1958, Nereu Ramos embarcou no que seria a sua última viagem. Nossa! E o pior foi o tamanho dessa perda. No mesmo voo estava o governador do estado de Santa Catarina, Jorge Lacerda, e o deputado federal, Leoberto Leal. Ao mesmo tempo, o estado perdeu três de seus mais importantes e influentes políticos. Eu estava assistindo um filme no cinema Marajoara e fiquei meio assustado quando viu aquela movimentação de pessoas na Praça João Costa. Viu muitos lá, gente, chorando no dia que o Nereu Ramos faleceu, naquele acidente aviatório, né? Dizem que o vovô foi reconhecido por uma carta que tinha no paletó. E essa carta o vovô estava levando para uma prima. Foi a minha irmã, Maria Beatriz, que escreveu para minha prima Joyce, que mora em Florianópolis. O Nereu Ramos, ele deixou uma grande herança, que foi a credibilidade, a honorabilidade dele, aquela mania de levar a política séria, como se diz, né? O Nereu foi, de todas as figuras políticas da história de Santa Catarina, a mais forte, a mais expressiva, a de maior representatividade e repercussão. É uma das coisas que o vovô sempre passou para a gente, foi a honestidade do vovô, sabe? Então, isso é sempre uma coisa que hoje, então, que a gente vê na política essas coisas todas, a gente vê, a gente tem mais orgulho ainda. Tio, imagina se Nereu não tivesse morrido nesse acidente. O que você acha que teria acontecido? Olha, Jonas, é complicado falar dessas coisas, viu? O destino é uma coisa complicada, garoto. As nossas ações e as nossas decisões mudam o nosso futuro a todo momento. Não dá para dizer o que teria acontecido se ele não tivesse entrado naquele avião. Assim também como não dá para dizer o que teria acontecido se eu não tivesse engraxado o sapato dele há quase 50 anos atrás. Como assim? Você conheceu ele? Eu não te falei que eu era engraxate na tua idade, guri? Um dia eu engraxei o sapato dele, pouco antes dele morrer. E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Você pode fazer o que quiser, mas lembre-se sempre dos estudos. Você só precisa estudar, querer e fazer. O meu sonho era ser jornalista. Depois disso eu corri atrás dos meus sonhos e... Hoje eu estou aqui, conversando com você. Bem, eu espero que o senhor já saiba como contar a história do Nereu nesse documentário. Jonas, Jonas. Você não tem ideia do quanto você me ajudou. Muito obrigado, viu, garoto? Tá, mas como que o documentário vai começar? Certamente com um trecho de um discurso que eu encontrei há muito tempo atrás. Eu estou aqui. Quando fiz o som da minha terra, eu sinto que as minhas energias se vêm embora. Eu penso que ainda estou vivendo a minha nossa cidade. Eu penso que ainda estou vivendo a minha terra. Eu penso que ainda estou vivendo a minha terra. Eu penso que ainda estou vivendo a minha terra. Eu penso que ainda estou vivendo a minha terra na terra.